Presta muita atenção você que está afim de trabalhar com motorista de aplicativo ou você que já trabalha, mas quer dar um upgrade no seu carro para você ganhar mais dinheiro. A gente está aqui na Planalto Veículos e o Andinho preparou três ofertas especiais, não é isso Andinho? Temos ofertas todos os dias, Bortoni. E essas três são especiais como ele mesmo já disse. Cobalt Elite, ano 2018, com apenas 65 mil quilômetros, por apenas 59 mil e 900. 59 mil e 900, hein gente? Presta atenção nesse carro lindão aqui para você. HB20, Bortoni. HB20 1.6 Comfort, câmbio automático, prestem atenção, 34 mil quilômetros rodados. Esse eu vou pedir com carinho para chamar aqui no WhatsApp que vamos dar aquela atenção. É porque senão vende muito rapidinho, né? Então vamos dar um tempinho para você mandar mensagem e para a gente fechar. O que falar desse carro? Ah, o que falar? Sensacional. Honda Civic, EXS, ano 2012, top de linha, teto solar, ar-condicionado digital, uma infinidade de opcionais. Liga para a gente, fala com qualquer um dos consultores que este é um preço especial. Preço especial para você que está vendo aqui a TV do carro com teto solar. Você vai ganhar muito dinheiro com esse carro, hein? Planalto Veículos. Desde 2005, transformando sonhos em realidade.